Acho que as redes sociais hoje, elas tiram aquela coisa que a gente tinha de embalada, em boate. Então, ali hoje é onde a gente vai conhecer todo mundo. Então, se você vai para uma outra cidade, vai lá para Aracaju fazer o show, você já está conversando, você já fala que vai sair antes, você já marca, você já chega conhecendo a pessoa. Não é aquela que você vai conhecer na hora. Então, você já tem mais intimidade. E até para acontecer alguma coisa, é muito mais fácil. Porque você chegar e querer conhecer lá na hora, você já está íntimo. Você já está conversando com ela um mês, dois meses, três meses. Você vai conversando com gente do Brasil inteiro. Entendeu? É muito legal isso. Que coisa aí. Bacana, eu não sabia que tinha isso. Continue. Mas, assim, o que ela comentou dos filtros, então o povo, assim, se perde nesses filtros. Então, você tem que ir olhando as fotos, olha as fotos, olha as fotos. Sempre a última foto eles entregam. Aí você vê que não tem nada a ver, você já tira. Mas sempre. Sempre. Você vai lá na última foto, aquela que ela esqueceu de pôr o filtro, e já entrega. A internet foi ficando fraca. Sabe? Verdade. Puta, Deus. É, porque tem muito isso, né? Tem, tem. A galera usa aquele monte de filtro. De artifício. A hora que vê pessoalmente, parece lanche do McDonald's, né? Verdade. É bonito na foto quando você abre a caixinha ali. Uma surpresa. É. Não é? Caramba. Eu comprei um objeto. Eu vou desabafar aqui. Eu vi um negócio na Shein que eu falei, porra, que top, cara. Aí eu vi na Shein aquele negócio. Falei, porra, puto enfeite assim, legal, dourado, né? Eu gosto muito de dourado. Aí eu comprei e falei, que barato. Tava R$ 22,00. Muito barato. Eu falei, que legal. Eu coloquei junto com as outras coisas, que eu me visto muito bem, né? Da Shopee. A minha roupa é da Shopee. Da Shopee, da Shein. Mas enfim, eu tenho bom gosto. Aí eu, quando chegou, era o Globo, que eu vi também, que eu gosto de colecionar o Globo. Eu vi um Globo assim. Falei, que coisa mais linda. Falei, não é possível. R$ 25,00. Eu pago. Os Globos são caros, né? R$ 200, R$ 400,00. Ah, eu já vi esses Globos lá. Não tive coragem de comprar. Cara, eu compro. Não compro. Não. Chegou o Globo em casa. Por Deus do céu. Menor que a baga do meu olho. Esse tamanho o Globo. Eu não acreditei, cara. E o negócio de enfeite é desse tamanhinho. Mas na foto, cara, parece uma porra de um negócio desse tamanho. O Globo. Quanto de um? A baga do meu olho em casa de vidro. R$ 25,00. O Globo. Eu falei, é, pô, é barato, né? E daí veio um Globinho assim. E tá lá, ninguém enxerga ele, sabe? Não é como a bola de... Eu falei, pô, que sacanagem, meu. Mas falam que vem a medida, eu não olhei a medida. Mas é muito pequenininho. É a mesma coisa, né? É, então... Na foto, você mostra uma coisa e... E a realidade é outra. É, eu tinha Snapchat. Hum... Aí eu dava uma caprichada, né? Mas na idade que tô, tem que ir lá no último aplicativo, cara. Tem que pegar aqueles bens... Mas aí, você chegou a conhecer alguém por aplicativo? Conheci já algumas pessoas, mas nada sério, assim, né? Não chegou a ser namorado. Não, só pra... Só brincadeira, realmente. Não pra namorar, que nem a Vivi tá namorando. Mas teve, rolou alguma coisa assim? Sim, sim, sim. Que legal, cara. E já teve algum decepcionante? Tipo esse? Ah, já, sempre tem, né, cara? Sempre aparece alguém ali que, de repente, você não filtrou muito. Aí, quando você chega lá, tromba lá no dia do café ou do vinho. Por isso que é bom marcar um café num shopping, em algo assim, pra você, de repente, ver ali de longe e, de repente, sair andando. Não, porque assim, se a pessoa quer enganar, então você também não tem um... Cara, não tem porque você parar ali, né? Se ela tá enganando você ali já, por que você vai? É, mas sabe, Gustavo... É sincero. Vamos falar que nós que somos homens aqui... É, concorda, cara. É, é uma... Nós que somos homens, pra deixar bem claro, a mulher, às vezes, ela não quer se expor, ela quer enganar. Tá, achando que o homem não gosta de uma barriguinha. Que o homem só gosta de seios grandes e fartos. A mulher acha que... Ela quer entrar num padrão que não existe. É, que nós homens não gostamos de uma estria, de uma celulite, de uma bundinha meio caída, mais gordinha. A mulher acha isso. Porque eu sempre falo, o que te cativa mais numa mulher, pra mim é assim, você vê uma mulher, fez o cabelo, a sobrancelha bonita, as unhas, o dente, o pé e a mão feitos, é o que atrai, né? E não tem um diálogo. As mulheres acham que tem que ir gostosona, né? É, é. Aí elas põem no aplicativo e querem mudar. Mostra o que é verdade. E assim, começa a mentir. É. Desde esse momento. Aí você tem um encontro, você vai e conversa. Daí você começa a ter alguma coisa. Mas já começou em cima de uma mentirinha. É, é verdade. Porra, aonde que vai dar isso aí? Verdade. Vai ter outras enganações ali. Concorda? É. Vamos começar tudo certinho. É, melhor porque daí... É, porque você já vê que não vai ser sério, né? Não, não vai ser sério, cara. É, mas a internet hoje é uma enganação, né? Todo mundo quer ser mais do que é. Quer ser mais. Hoje, com esse monte de filtro aí, é impossível. Às vezes você encontra alguém pessoalmente que você... Até amigos mesmo. Aí você olha pro cara e fala, quem é você, né? Não, você não é. Não é possível, bicho. É tanto filtro na cara, né? E não só o filtro, né? As mentiras mesmo dentro da vida que ela coloca ali. Às vezes ela não tem aquela profissão que ela falou. Ela não tem aquele lifestyle, né? Uma vida legal pra caramba, que é o que chama sua atenção também. Ela mente a profissão também? Tem gente que mente. Porque você pode colocar os lugares que você frequenta, né? Uma série de coisas. Você lembra aquele cara do Tinder? Ele fazia isso. Ele enganava as mulheres vendendo uma imagem de um... O golpista do Tinder. É, o golpista do Tinder. Que tinha uma vida maravilhosa. O cara engana ela várias vezes e ela continua indo atrás e vai atrás e continua sendo enganada. Esse cara... Você tem que assistir isso, bicho. O cara se envolvia com a mulher, deixava ela apaixonada, começava a arrancar dinheiro dessa mulher. Mas muito dinheiro. E ele inventava uma história louca, né? E com esse dinheiro, ele pegava uma outra mulher. E então aquela ali acreditava, porque ele tava com dinheiro, só que era de outra. E assim ele ia fazendo. É. Ele pegava o dinheiro de uma e bancava essa. Essa ele contava uma história e ficava um rolê sem fim. Caramba, meu. Cara... Mas não era pouco. Não era pouco. Ele falava que era o filho de um dono... De diamantes. De diamantes. Galã, ele. É. É. Aí ele pegava 100 mil dólares com ela, levava outra de avião, o caramba. Fez a capa da Forbes, junto com os caras, a família verdadeira que realmente trabalhava com essa história de diamantes. É, o cara era... O cara era bom. Profissional. A turma usa muito lá na minha página. O pessoal entra, vê nos comentários as mulheres que estão mais ali perdidas. Aí os caras criam um perfil fake meu. O cara fala assim, não, olha, esse aqui é um Instagram só pra fã. Ó, meu telegram esse aqui. Vamos conversar lá. Aí começa a ter uma conversinha ali. De repente, talvez troca nudes, não sei o quê. Daí começa a pedir dinheiro, porque senão vai pôr esse nudes pra todo mundo ver assim. E, cara, todo dia eu tenho que entrar e bloquear lá um monte. Porque todo dia... Qual que é o seu verdadeiro? Tem fake. O seu verdadeiro? Gustavo Kiknato. É só esse. Os caras criam o Gustavo Kiknato, um, fã dois, traçam não sei o quê. E aí fala com as mulheres que estão ali falando com você. Entram lá, vê as que estão mais ali querendo me conhecer. E vão ali com uma conversinha. Não, não gosto muito de você. Eu sou aquilo que eu não posso me expor ali, não sei o quê. E vem com papinho, cara. Mas várias já me mandaram. E assim, por mais que você fale, elas ainda acham que tem essa outra pessoa ali, cara. É muito louco, cara. Assim, surreal, cara. A falta... O que acontece quando a pessoa não tem um amor próprio, né? É. Que ela precisa, ela tá precisando de alguém. Tá carente ali. Tá super carente. É, teve agora um... Um caso que uma mulher achava que tava falando com o Fábio Júnior, não é? Isso. Que emprestou 80 mil reais. É, gente... Era isso mesmo. Porque o Fábio Júnior tava... Tava, queria namorar ela, o Fábio Júnior, tudo. É. Nossa. Tava, tava, tava...